Balada do Boteco Parararará, parra de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Poêmia! Cerveja oficial do embaixador Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança E quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, punk, hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do Boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Alô garçom, traz uma boeira pro embaixador Camada do Boteco Pararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Pararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa